Olá, torcedor afiano! Hoje é sexta-feira, dia 30 de abril, e está começando o UF News, o noticiário semanal da Ferroviária. Guerreiras Grenas! As Guerreiras Grenas conquistaram duas vitórias no Campeonato Brasileiro Feminino. Jogando na Fonte Luminosa, a equipe venceu o Real Brasília por 3 a 1. Os gols foram marcados por Barrinha, Ludmilla e Monalisa. Luciana ainda defendeu uma cobrança de pênalti. Na quarta-feira, a equipe voltou a atuar pelo Campeonato Brasileiro e enfrentou o Bahia em Salvador. Em partida bem equilibrada, a locomotiva venceu por 1 a 0. O gol da vitória saiu aos 35 minutos do segundo tempo. Após Rafa Mineira cruzar na área, a zagueira Annalise dominou e finalizou na saída da goleira, dando a vitória para as Guerreiras Grenas. Foi um jogo difícil, né? A gente buscou literalmente o gol, mas infelizmente não conseguimos cumprir da melhor forma possível. Mas creio que foi a nossa postura de querer sempre buscar o gol, acho que isso foi fundamental. A gente não ganhou. Eu acho que o importante do jogo de hoje foi que a equipe soube ganhar, persistiu, insistiu. Tivemos oportunidades, né? 3, 4 bolas sem a goleira a gente não conseguiu marcar. Precisamos melhorar um pouco mais essas bolas na pele. A Ferroviária volta a campo amanhã, às 20h, contra o Internacional no Beira Rio, em Porto Alegre, com transmissão do Maicujo CBF TV e do canal do YouTube Desimpedidos. Campanha Lute com as Guerreiras A campanha Lute com as Guerreiras continua. Adquira sua camiseta comemorativa do bicampeonato da Libertadores da América. Todo o lucro das vendas será revertido para a confecção de cestas básicas, que serão entregues para o Fundo Social de Solidariedade de Jararaquara e destinados a famílias afetadas pela pandemia do Covid-19. Futebol masculino A Ferroviária anunciou a contratação do seu novo treinador para o restante do Campeonato Paulista e para a Série D do Campeonato Brasileiro. Trata-se de Elano Blumer. Elano Blumer tem 39 anos e é natural de ir a Semápolis. O profissional já comandou Santos, Internacional de Limeira e Figueirense de Santa Catarina. A todos os torcedores da Ferroviária, é uma grande alegria poder chegar a Araquara, representar e estar à frente de um clube tão tradicional quanto a Ferroviária. É uma extrema alegria que eu estou aqui para realizar o meu trabalho e a certeza de que juntos nós podemos construir uma nova história. Uma história bacana que tem feito até aqui, com conquistas e uma história bacana demais que essa cidade representa para o Brasil e esse clube. Então, obrigado pela recepção, obrigado por esse momento e esperem muito trabalho e dedicação para que eu possa entregar os resultados esperados por todos vocês. Um grande abraço, muito obrigado! Campeonato Paulista A Ferroviária entrou em campo duas vezes nessa semana pelo Campeonato Paulista. Jogando fora de casa, em Bragança Paulista, a locomotiva empatou em 0x0. Na última quinta-feira, a equipe voltou a atuar na Fonte Luminosa e recebeu o Santo André, empatando em 2x2. Os gols da Ferroviária foram marcados por Zano Celo e Bruno Mezenga, que marcou seu sexto gol na competição, sendo o artilheiro isolado do Paulistão. O total controle, posse de bola, eles tiveram as oportunidades de cruzamento, bola parada, nós criamos muito, tivemos bastante oportunidade de gols, e lógico, as falhas individuais, elas aconteceram, mas não estamos aqui para julgar, nós estamos para melhorar e seguir. Nós temos um jogo difícil contra o Mirassol fora de casa, e organizar, arrumar novamente e seguir. Acho que nós não temos que, né, já conversei com eles, cabeça para cima, levantar a cabeça e vida que segue. A gente tem que, primeiro, vamos ver o que o professor Elano vai passar para a gente na semana, nos dias que a gente tem, né, trabalhar, e ver qual a estratégia de jogo. Acho que a gente tem que vir fazendo o que a gente faz bem, que é usar bem os lados do campo, chegar na área e fazer um bom jogo lá. Com o resultado, a Ferroviária soma agora 12 pontos na classificação e segue sendo o vice-líder do Grupo B. A locomotiva volta a campo na segunda-feira, dia 3 de maio, e enfrenta o Mirassol, fora de casa, às 20h, com transmissão do Premier e do Sport TV. E hoje é dia do Ferroviário. A Ferroviária parabeniza todos os ferroviários do nosso Brasil, que trabalharam ou ainda trabalham com as estradas de ferro. É a nossa origem engrenar. Parabéns, Ferroviários! E este foi o AFNEWS. Para ficar por dentro da Ferroviária, acesse nossas redes sociais ou entre em nosso site, www.ferroviarsa.com Um excelente final de semana!